Gravando a aproximação aí do aviãozinho da Zoom É o modelo de cabeça agora Esse aí tá com a Liberty Pink Ribbon Bora acompanhar aí Finalzinho de tarde, sexta-feira, vésperas de feriado ano novo Trazendo conteúdo aí pra vocês do canal Se gostou já deixa o seu like Já segue a gente aí, compartilha o vídeo Remeteu O aviãozinho da Azul arremeteu Só aqui na aviação agora do JTPD você tem esses lagras aqui, ó Gravando a flagramos arremetida aí do Azul Campo 2298, decoragem atualizada, pista 28 direita, vento de proa com 10 4242, no perfil da cárter, pé de tráfego iniciando corrida Tá paralela? A minha escuta ainda, 42410 É isso galera, deixa o seu like se você gostou desse vídeo aí, ó Acompanha na curva que ele tá fazendo, ó 4242, chame em 12975 E aí Obrigado.